Você tem, eu não discuto, desfruto, desfruto, o seu predomínio absoluto, é justo e é bom, você chamou, não reluto, não penso, não argumento, não perco meu tempo, eu me contento, se atendo ao seu dengo, andei de São Paulo a Pernambuco, pra vê-la de estrela, no sol dever-te eu virei suco, pra vê-la ferver, pois você já é uma lenda, tão linda, sob encomenda, nas ruas de Olinda, fazendo passo na ida e na vinda, produzida e dando de dez, com seus blocos fiéis, ressuscita até o ferno, possuída de decibéis, da cabeça até os pés, sua velocidade é a do som. O que você tem, eu não discuto, desfruto, desfruto, o seu predomínio absoluto, é justo e é bom, você chamou, não reluto, não penso, não argumento, não perco meu tempo, eu me contento, se atendo ao seu dengo, andei de São Paulo a Pernambuco, pra vê-la de estrela, no sol dever-te eu virei suco, pra vê-la de estrela, pois você já é uma lenda, tão linda, sob encomenda, nas ruas de Olinda, fazendo passo na ida e na vinda, produzida e dando de dez, com seus blocos fiéis, e ressuscita até o ferno, possuída de decibéis, da cabeça até os pés, sua velocidade é a do som. O que você tem, eu não discuto, desfruto, desfruto, o seu predomínio absoluto, é justo e é bom, você chamou, eu reluto, não penso, não argumento, não perco meu tempo, eu me contento, se atendo ao seu tempo. A CIDADE NO BRASIL